Vem buscar o Fred, disparou pela direita o Ciro, volando o Fred pro Ciro, vai ficar na cara do Júlio César, perdeu o controle, deu um bom drible, invadiu, pode passar a bola pro Lanzini, voltou pro Lanzini, Júlio César! O Lanzini tá reclamando porque o Ciro foi extremamente fominha, se o Ciro nessa hora aí, depois desse limpado aí, dá um tapa na bola pro Lanzini, ele tava sozinho, acabou dando sorte o Ciro, chutou mal, ela voltou no Lanzini, aí a defesa do Júlio César foi sensacional. Edinho tentou lançamento, a posição é normal do Ciro, pelo menos é o que diz o Bandeira, ele driblou o Júlio César, o Lanzini chega pra área, o Ciro vai trazendo e vai bater pro gol! Em cima da linha, atira o Chicão! Vai pro ataque, acaba sendo mais objetivo, né? Acaba concluindo mais o gol, agora por exemplo vai ter chance nesta falta que o Alex fez em cima do Edinho. Também campeão da Libertadores, dois campeões da Libertadores pelo Internacional em 2006. É, e o Corinthians fica mesmo mais tempo com a bola no pé, né? E o cartão deveria ter sido mostrado para o jogador corinthiano por essa sequência de jogá-las com o braço esquerdo. Essa é a reclamação da torcida do Fluminense, o juiz deu pro Mariano e não deu, Mariano deu pro Lanzini e não deu esse pro Alex. Por isso ele não tá nesse momento muito popular entre os torcedores do Fluminense e o Leandro Voado. Só pra cobrança de falta, depois o Caio fala desta posse de bola do Corinthians e a objetividade do Fluminense. O Júlio já fez duas, o Chicão salvou uma e o Diego ainda não pegou nenhuma bola. Vai pra cobrança de falta o Fred, quase 31 metros do gol, ele bateu, passou pela barreira, não desvio! Com o Fred, o Fluminense! A bola passa pela barreira, mas toca nela. Um desvio suficiente pra que a bola tome o caminho. Do canto esquerdo, o Júlio já vinha pro direito pra fazer o que poderia ser, até uma defesa sem muito trabalho. Chute do Fred, desvio da barreira, bola pro fundo do gol! Fred, camisa 9! Quinto gol do Fred no Campeonato Brasileiro, o primeiro do jogo aqui no Engenhão. O Fluminense abre o placar, 1 na 0 em cima do Corinthians. Alex botou lá dentro! A cabeçada foi do Leandro Eusébio, jogou pra escanteio. Quase disputou bola com o Diego Cavalieri e o Leandro Eusébio. E a bola era muito, era boa pro Diego Cavalieri.